Eu te dou um desconto. Qualquer coisa que quiser. Leão, búfalo, elefante. Eu sou um dos melhores caçadores profissionais no negócio. Não, tudo bem. Eu não caço. Estou aqui só fazendo pesquisas para o meu livro. Ancla, parceiro, desde que você trabalhe na estalagem de caça da ilha... Por acaso teve tempo de dar uma olhada em livros ou arquivos dos antigos donos? Eu olhei. Teve sorte, parceiro. Meus amigos vão conhecê-lo daqui a pouco. Encontrar algumas coisas lá, você vai poder olhar tudo. Mas eu não sei se tudo é verdade. Tudo bem. Eu escrevo ficção. Já entendi. Sabe que esse lugar é conhecido pelo Xim? Dizem que quando a gente bebe um pouco, não se vê elefante escuro de rosa. Mas as malditas cobras. Cobras? Cobras. Cobras. Eu não posso jogar isso. Reiters, fica aqui que eu vou dar uma volta. Tá, Jake. É uma família, uma horda ou manada de hipopótamos? Manada. Muito bem. Muito bem. Jake Mallory, guia turístico. Obrigada. Header Dursey, turista. Estamos fechados há algumas semanas. Mas já temos 300 dias de caça agendados. Não diga. Um hum. Um hum. Um hum. Cadê seus amigos, Ed? Ilha das Cobras Malco, dá para você distrair as senhoras enquanto descarregamos tudo? Aí, pessoal, é só uma paradinha. Fiquem todos no barco. Aqui é a África. Os bichos mordem. Mordem. Ed, vai ter de nos pagar a mais por sermos carregadores. E aí, Ed? Insistindo ainda no cricket? Eu desisti. Eles jogaram um tempão e ninguém ganhou. Freaky adora. E aí, vai caçar um pouco? Não, eu vim aqui para pesquisar um pouco para um novo livro. Ah, entendi. Ah, e o livro é sobre o quê? Eu não sei. Tá bom. Olha... Olha, boa sorte. Ah, está bem. Obrigado, obrigado. E divirtam-se em sua lua de mel. Ah, obrigado. Pode deixar. Certo. Oi. Meu nome é Malco. E o meu é Ronnie. Ah. Ronnie. Safari selvagem? Não sei. Um... dois, três..